Olha esse aqui, bujão de troca de óleo, bujão de dreno do óleo do motor, olha o detalhe, protocolo águia, arruela de vedação sendo colocada nova. Que motor que é esse aqui? Que caminete que é essa? Você sabe falar? Aí ele. Hilux, incrivelmente vermelha, fazendo sua revisão de 280 mil quilômetros. Sim, 280 mil. Hoje o cliente tá corrido ali, hoje ó, 7h22 da manhã. Ele me ligou e falou, eu vou lá fazer o serviço, rapidão. Então, não vai lavar né, então? Vou, vou falar pra ele lavar, tá? Vou falar pra ele lavar lá, chegou ali ó. O dono da cabinete. Então, o que acontece? Aqui agora, nesse certo momento, vai ser só a troca de óleo. A de 280 mil, hoje é dia 27 de outubro, estão fazendo de 280 mil. Aquela que vão trocar o coxinho do câmbio e mais algumas coisas, o coxinho do câmbio não chegou ainda. Então, você vai conferir a segunda revisão dela, de 290 mil, após a vinheta. Sim, que agora vamos só mostrar essa introdução, que aqui vai ser só uma troca de óleo normal. Então, a gente tá fazendo essa de 280 mil, que é a troca de óleo normal, lubrificação do cardan, olha aí. Graxa no cardan, soltou o óleo do motor, soltou o filtro. E depois, a gente continua na 290 já, que eu acredito que será a do coxinho do câmbio junto. Show de bola? Então, vem comigo após a vinheta e vamos dar um salto de 10 mil quilômetros na revisão da Rai Logos incrivelmente vermelha. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube, BDA, o seu canal classe A. Eu disse que a gente ia ter um salto de 10 mil quilômetros, não disse isso? Muito bem, aborta essa missão. Bom, a missão está abortada, porque temos uma ocorrência séria nessa revisão. E quando eu cheguei aqui, já estava acontecendo a ocorrência. Vamos lá? Deixa eu contextualizar vocês aqui. Está aqui a Rai Logos incrivelmente vermelha, fazendo uma revisão mensal, certo, de 10 mil quilômetros. Protocolo Águia, você já conhece, o óleo já foi tirado, tudo, certo? Muito bem. Só que, Guerreiros do BDA, estourou o rolamento da ponta de eixo traseiro. Rolamento não, o retentor. Estourou o retentor da ponta de eixo traseira. E estava vazando, aí a gente já desmontou, já está lavando a ponta de eixo. E eu falei, olha, já que tem esse problema sério aqui, não tem jeito. Temos que gravar esse serviço aí. Vamos ter que gravar o serviço. Então, a Rai Logos incrivelmente vermelha, com 280 mil quilômetros, 280 e 751, estourou o rolamento. Sim, estourou o rolamento. Olha essa aqui. Rolamento não, gente. Retentor. Olha o retentor aqui, esse aqui, este retentor. Aí, eu já falei para vocês, né? Parte de retentor, coxim, se possível, só original. A não ser que você tenha realmente uma marca muito boa. Por exemplo, Noc, que é corteco. Então, a mesma coisa. Ou Elring. Noc, por exemplo, é a marca original. Para vocês terem uma ideia. Então, se você achar retentor Noc, que o Noc é corteco, beleza, gente? Noc é corteco. Você pode colocar. Se não, original. Olha aí. 90310 T0008. Original. Chique show. Olha ele aí. Olha o cidadão aí, ó. Olha como é que estava encharcado de óleo. Está vendo? Ó. Tudo vazou tudo. Olha aí. Em volta do lábio aí. Escorreu no espelho, gente. Só que o problema, o que é? Eu fui buscar aquela Hilux branquinha ali, ó. E eu fui até longe buscar ela. O cara passou cedo aqui. Ele marcou comigo ontem. Eu fui buscar lá no escritório da fazenda. É na estrada. Indo para o interior. Daqui lá dá uns 20 quilômetros que eu fui lá levar ele. No que eu fui, que eu voltei, chegou aqui a Hilux incrivelmente vermelha. Ela chegou. Já desmontaram a ponta de eixo aqui. E é que eu tinha começado a introdução do vídeo falando que como era só uma troca de óleo normal, a gente ia deixar para gravar a de R$290 junto, né? Mas como teve essa ocorrência, aí temos que fazer tudo. Olha as sapatas de freio. Estavam encharcadas de óleo. Não deu para mostrar antes. Cheguei aqui agora, mas estava tudo encharcado de óleo. Sapato de freio encharcado de óleo. Campana encharcado de óleo. O espelho. Tudo, tudo. Óleo de diferencial, tá? A gente vai fazer o que aí agora, gente? Trocar o óleo, beleza? Não vai emendar, não. Como diz o colônio. Não vamos emendar, não. Vamos trocar. Vamos abastecer aqui o óleo do motor. Filtro de ar foi... A alojinha do filtro de ar foi removido. O coxinho não chegou ainda. Olha a cana do milho aí, ó. Olha no chão aí. Essa época do ano, vocês vão ver muita caminhonete com cana de milho. Enfiada, assim, presa. Por causa que o milho foi a safra anterior da fazenda, certo? Foi o milho. E já que o milho é o anterior, e a caminhonete passa pelas lavouras, vai ter muita cana de milho. Aí quando plantar soja agora e colhe a soja, aí fica a palha da soja. Vocês vão perceber essas diferenças, principalmente na Railux Incrivelmente Vermelha, porque a Railux tem a mania de entupir a entrada do filtro de ar, né? Aí ele mesmo. Filho de Dona Salete. Foi lá e lavou a ponta de eixo. Tá tudo encharcado, né, China? Tudo encharcado a ponta de eixo, gente. Olha lá. Tudo encharcado. Então, guerreiro, ocorrência, anota aí, você que tá acompanhando a Railux Incrivelmente Vermelha. Anota aí, você que tá acompanhando a Railux Incrivelmente Vermelha. Com 280 mil, estourou o retentor da ponta de eixo traseira, lado do motorista, beleza? Se em alguns momentos eu falei rolamento, não. É retentor, ponta de eixo traseira, lado do motorista. Anotou aí? Já que você anotou, você já deu like nesse vídeo? E já se inscreveu no canal? Então, vamos lá. Se inscreve no canal. Laboratório Durabilidade de Railux. Só aqui no BDA 4x4. Você fica sabendo. Então, vejam aí. Railux 2017, modelo tubarão. Uso militar. Roda 10 mil quilômetros em menos de 30 dias. Temos as revisões mensais dela. E está aqui, ó, 280 mil quilômetros fazendo a troca da ponta de eixo. Troca não. Troca do retentor da ponta de eixo. E ninguém melhor pra estar no comando do ataque do que ele mesmo. O filho de Dona Salete. O menino mais chinês do mundo, meu Deus do céu. Isso é um menino de ouro, né, menino de chinês? Menino de ouro. Olha aí. É muita habilidade, né? É muita categoria. Aí manja, hein? Aí conhece. Então, guerreiros, a ponta de eixo é um serviço simples, diria pra vocês. Claro, simples, né? Como diz o Boeta. Faz quando se sabe. Você tira esses quatro parafusos aí, ó. Essas quatro porcas aí. Vocês estão vendo aqui, ó. Essa. Tem duas aqui e duas do outro lado. Aqui vai o sensor da ABS. E o caninho de freio. E o cabo do freio de mão. Você soltou. Puxou pra fora. Não tem trava lá dentro, tá? Ela não tem trava lá dentro do diferencial. É só encaixado mesmo nas satélites. E aí... Removeu a ponta de eixo. Você tem acesso ao retentor. Olha o bichão aí. Olha ele aí. E aí o seguinte. Aquela dica de ouro do BDA. Mostrando pra vocês o óleo que tava no diferencial. Não tava na hora de trocar. Mas nesse caso aqui vazou, meu amigo. É dois ali. Dois litros e pouco. Alguma coisa assim. Não compensa você... Olha lá. Olha os detalhes da linha chinês. Passando limpa contato ali, ó. Olha aquela limpada no sensor. Esse é o menino chinês. Olha aí. Vocês tão vendo aí, gente? Protocolo Águia. Protocolo Águia. E aí você não emenda, gente. Não vai fazer isso. Ah, não precisa emendar um óleo. Troca. Entendeu? Troca. Ah, não tá na quilometragem. Não importa. Troca o óleo. Não precisa... Não tem problema algum. Entendeu? E ó aqui, ó. Se eu não me engano... Eu posso estar enganado. Tá aqui, ó. Hylux 2001 a 2015. Tá vendo? Essa etiqueta da oficina. Se eu não me engano, esse retentor aqui vai na traseira da SW4 também. Se eu não me engano, vai na traseira da SW4 também. Aquela semi-eletrônica. Se eu não me engano. Beleza? Então é isso aí, ó. Uma ocorrência mais séria na Hylux incrivelmente vermelha. O... Esse retentor aí fazendo a troca. Vai... Se inscreve nesse canal aí que você fica a par de tudo que acontece aí com essa caminhonete. Que roda 10 mil quilômetros por dia... Por mês. Se as outras fossem por dia, aí não dá nem tempo, né? Mas é por mês. Beleza? Bora lá. Revisão de 280 mil. Mais a troca do retentor aqui na Hylux incrivelmente vermelha. Está pronto. Ó, essa ponta diz que lavou, tirou resíduo de óleo. Toda vez que mexe em vazamento, eu sempre digo isso. Tem que lavar a peça que foi reparada. Por quê? Para que não fique nenhum resíduo de óleo antigo, do vazamento anterior. Fique pingando a roda, continue sujando o carro. Aí você volta na oficina e o mecânico fala assim. Não, esse é o óleo velho que está pingando. Então faz o seguinte, tira o óleo velho, certo? Deixa o óleo, lava bem lavado para ter controle do serviço. Beleza? Protocolo AG aqui, ó. Limpeza em volta do bujão. Abastecer o óleo. Está pronto. E aqui o restante está chique show, né? Engraxou, graxa azul. Aqui vocês precisam, o coxinho do câmbio. Olha como é que está o coxinho do câmbio hoje. Quem está acompanhando aí o coxinho do câmbio aí? Quem está vendo esse detalhe? Tenho certeza que vocês queriam ver o coxinho hoje, né? Acho que está, porque mais 20 mil quilômetros da primeira vez que eu falei que estava cansado. Próximo da hora de trocar, ó. Está vendo embaixo aí, ó? Embaixo já está a rachadura. Está quase por toda a superfície da borracha. Já em cima, a gente vê que está ali no meio, mais ou menos em cima desse S aí. Está vendo, ó? Tem SBR aí. Olha lá. A rachadura mais funda em cima do S. Ela prossegue um pouquinho ali por cima desse sinal positivo e para o R ali, ó. No N ali ainda não tem a rachadura desse lado, certo? Do outro lado aqui. Já está bem maior a de cima. Passou ali do D, ó. Está perto desse GD ali. Está em cima do D. Embaixo aqui, novamente por toda a superfície. Então, coxinho do câmbio. Mais 10 mil quilômetros. Vamos ver como ele estará com 290 mil daqui a 10 mil quilômetros. Xixô, olha o vestígio da graxa azul. Graxa azul. É isso aí. Então, Guedes, serviço pronto. Beleza? Vamos lá, então. Finalizando a revisão de 280 mil da Hilux, incrivelmente vermelha. Um detalhe interessante. Está aqui ele mesmo, o Mr. Hilux. Acendeu a luz do ABS, acendeu um monte de luz do painel aí. Por causa desse, o melô de óleo ali, o sensor. Vamos repassar ali o... Vamos passando o aparelho e vamos resetar todos os códigos que tinha aí. Então, o serviço está pronto. Ocorrência mais séria foi essa aí. Colocou o pneu? Deixa eu ver se colocou o pneu nela. Colocou o pneu também, ó. Tinha pneu... Tinha pneu... Tinha pneu Bridgestone, não é isso? Agora colocou o pneu Dunlop. Olha lá. Pneu Dunlop. E eu acho que colocou nesse intervalo. Foi nesse intervalo entre essas duas revisões. Acho que na anterior, confirme pra mim aí. Porque eu só vou poder quando... Na hora de editar o vídeo. Mas na revisão anterior eu acredito que era... Bridgestone ainda e agora está com os Dunlop. Acho que foi comentado, né? Na revisão, que ia colocar pneu novo. Porque um dos pneus tinha manchão. Então, ó. Com 275 mil, vamos dizer assim. Foi colocado quatro pneus novos. Na Hilux, incrivelmente vermelha. Essa caminhonete consome um jogo de pneu a cada 50 mil quilômetros. Por volta de 50 mil... Você colocar um jogo de pneu. Aí vamos fazer o seguinte. Anota aí. 280 mil pneu novo. Então, com 330 mil, já vai estar pedindo pneu novo novamente. Vamos acompanhar esse pneu aí. Pessoal, a pergunta dele, né? Desse Dunlop. Se eu não me engano, é uma marca francesa. Não é isso? Deixa eu ver se tem um made in... Algum... Algum... Não. Nesse caso, é made in Brasil, ó. Certo? Feito aqui no Brasil. Mas acho que a Dunlop é uma marca oriunda da França. Não é isso? Me corrijam se eu estiver enganado aí nos comentários. Então, guerreiros do BDA, é isso. Mais uma mensal da Incrivelmente Vermelha pronta. Olha a partida. Coisa linda, né? Coisa linda, né? Vamos aproveitar a partida aqui. Vamos escutar a melodia da Vermelha? Vocês gostam, né? Vamos escutar então. Vai lá. Acelera, BDA. Acelera, BDA. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não tem pra ninguém. É uma orquestra de... São coral de anjos. Oh, 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 oh. Não tem condições. É o melhor que tem. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Como eu sempre digo pra vocês, laboratório de Hilux. A campanha nessa camionete de 10, 10 mil quilômetros. Percorridos por volta de 30 dias. Teve vez de ser 26 dias. Teve vez de ser 31 dias. Enfim. Quer ficar por dentro de tudo isso aí? Então você tem que se inscrever neste canal. Não perca mais tempo. Se inscreve. Se inscreve, vivente. Águia Auto Mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.